Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui trollar o Elgado. Ai, eu acho que só eu que tenho coragem de fazer essas coisas, né? Meu Deus do céu. É, tá bom. Eu já tô aqui na casa dele, ele não sabe, tá? Eu vim da outra mansão, da outra Game House que eu tava lá. Trouxe um computador velho, falei com ele e gado. O que tá fazendo o que hoje? Eu tô de mobelo e tal. Enfim, consegui vir aqui, aí já falei com ele pra vir tomar um bozinho de piscina e tal, e beleza. Como é que vai ser a ideia do vídeo? Aí minha intenção de vir pra cá é de trollar ele como se eu tivesse quebrado o computador dele. Me desse, me tivesse dado um surto e eu quebrei o computador dele, entendeu? Então eu quero ver como é que vai ser a reação dele. E pra isso eu comprei um computador super velho, nem pega, nem funciona. E eu vou botar esse computador velho, vou tirar as coisas dele de lá, o computador que ele faz lá, vir de lá. Esconder em algum lugar e vou botar o meu lá, todo quebrado, que eu ainda vou quebrar. Então eu quero ver como é que vai ser a reação dele ao entrar pra, tipo, não sei se ele vai fazer lá, mais tarde, enfim. Eu vou esconder a câmera lá e eu vou esperar ele entrar no estúdio dele, onde ele faz as lives. Então essa é a ideia do vídeo, se você gostou. Eu tô até falando embaixo porque eu acho que ele tá ali na piscina, já mostro pra vocês. Então se você gostou da ideia, já deixa o like aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal. Me segue no Instagram, me segue no segundo canal também, já são vlogs. E é isso, vamos embora? Vamos embora. E aí, calma, e esse que você tá aqui, hein? Obrigado, só de sapato aqui, eu acho que é o valor da minha casa, velho. Meu amigo. Nossa senhora. Bom, a gente vai lá pegar as coisas que a gente vai no carro agora. Vem ver se ele tá na piscina, deixa eu ver aqui. Galera, ele tá ali na piscina, ele tá tomando um banho e já já ele vai fazer live. Cuidado pra ele não ver. Deixa eu deixar aqui na mala. Nossa, que vento, velho. Tá chovendo? Gente, é aqui que ele faz as análises dele, velho. Vamos começar aqui quebrando. Mesmo que ele não reconheça que eu vou botar dedo dele, quando eu pegar pelo menos essa primeira impressão dele de, tipo, Ah, vai que seja o dele. Mesmo ele, o PC dele não sendo assim, eu quero ver, a pessoa já acha que vai ter um sustinho, né, quando abrir a porta e ver, tipo, tudo aquilo quebrado. Bom, a gente começa a cortar os fios aqui. Tá ligado? Começa dando aqueles bagulhinhos. Mas a gente tem que destruir mesmo. Eita. Ops. Agora, eu tô postando a câmera lá, que eu vou ajeitando aqui. Já se engano. O balde aqui na frente. É, já de cara pra ele ver. Agora é isso. A gente vai sair, vai apagar a luz, vai deixar a câmera gravando. Apreito eu que ele não vai demorar pra vir, pro computador que ele disse que ia fazer live. Então, qualquer coisa, de 10 e 10 minutos, a gente fica vindo aqui só pra ligar e desligar a câmera. Pra ver se ela tá carregando, se não descarregou, enfim. Ele tá com bateria extra. Então é isso. Vamos ver no que é que vai dar e vamos embora. Uma eternidade depois... Oi, Ricardinho. Oi. Você mexeu no PC aqui? Eita, você? Tá mexendo no PC? Não, tô no outro quarto. Olha isso aqui. Você deu no PC, velho? Sei lá, acho que é, velho. O que aconteceu, mano? Eu saí, cheguei agora. Fui no aeroporto. Tu não tava em casa, não? Não, cortaram o filho, velho. Mano, tem que trocar a senha da tua porta lá, velho. Todo mundo fica entrando aí. O que é tudo jogadão, mané? Caralho. Ai, meu Deus. O que foi isso? Quem foi que fez isso aqui? Não sei. Não sei não. Não sei, eu saí. Não, eu tava lá embaixo. Eu tava lá embaixo. Eu tava usando mais cedo, mas eu não tipo o quequinha. Eu nem liguei o PC do gato. Quem entrou em casa hoje? Quem vem aqui? É? Caralho, que atrizante. Caralho. Eita, desculpa. Ah, mas tá pronto. Tem que puxar nas câmeras aí, velho. Quem que entrou aqui hoje? Quem que vem aqui hoje? Meu, tinha um bom, velho. Tá vendo? Eu vou chamar de ônibus. O Miranha consegue sentir o cheiro do cingarro a quilômetros de distância. Não tava aí, não. Mas o que foi? Não, é caro? Porra. Claro que caro, velho, velho. Foi mais de 20 mil. Não, nem é o caro, velho. O bagulho é configurar depois, mano. Tem que botar a senha de live, blue stage. Não, ô, velho. Tô vendo que cortaram o fio aqui, irmão. Foi essa vontade mesmo. Aí, ó. Fio da fonte cortada. Isso aí não tá um certo, velho. Ô, John! Sá! Sá! Fuma não, pô. Cigaro da Curse. O sinetron lá é sua, não, velho. E aí? O sinetron lá é sua, não, velho. Não, pô. Tava lá embaixo do que, velho? Tava lá embaixo do que, velho? Eu nem subi aqui, pô. Eu pensei que teu estudo era fechado. Vixe, cadê? Fiquei até nervoso também. Dá um pouquinho aí, pô. Mas não comendo, velho. Você tralaiçou, velho? Não, não é não, velho. Mesmo se for tralai, eu vou ficar puto com você, viu? Por quê? Porque essa p*** demora a configurar, viado. Eu não quebrei isso, não, viado. Eu vou entrar na tua casa e vou quebrar. É, tá. É, pô. Eu vou descobrir. Hã? Eu vou descobrir. Tem portaria atrás do cara aqui, tá achando que é... Puxa aí nas câmeras que não tem câmera, não. Não tem, não. Como é que é a casa dessa? Você não tem câmera, pô. Câmera na sala. Puxa aí de dinheiro, pô. Não pode encaixar a câmera da volta no estúdio, pô. Aqui em casa, só tem acesso, gente que tem confiança, viado. Eu sei quem entra aqui em casa. Quem fez isso aqui é gente que é novo. Gente que faz gracinha. Não, mas não foi eu, não, pô. Eu vou mexer na tua, no negócio de trabalho, é? Não. Viado, mano. Olha, deixa eu lembrar caindo. Dá licença. Nossa. Cingaram da cárcel. Quem mais veio aqui, velho? Ai, que fizeram o PC do teu irmão. O quê? Ah, alerta, o que fizeram? Tu que tava aí, quem foi que chegou aí? Ah, você tá trolando, gente. Tô não, velho. Não, não é isso, velho. Ai. Não, mesmo você for trolagem, viado. Como é que eu vou, eu tenho que fazer live hoje, diabo? Vou viajar dia 28, bora. Até configurar essa porra. BlueStake ainda. Configurar a sense, achar a sense. Não, pior que a gente não tem reconto de comprar a peça agora, viu? A primeira é da fonte, ó. Aí. Você tava trolando, viado. Ninguém entrou aqui, não, mano. Você é louco? Eu ganhei, eu saí. Fui lá no aeroporto. Ah, não sei já, velho. Deixa eu fechar. Caralho. O que foi? Apesar do que tava trocando aí, velho. Eu não sei quem chegou aqui. Ah, não é, velho. Aí, ó. Você fazendo gracinha. Hã? Não, 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 pô. Você é que ele vai cortar a unha? Você é que ele vai cortar a unha? Você é que ele vai fazer gracinha. Isso aí foi do fio aí, velho. Olha o fio cortado aí. Como é que ele vai cortar a unha com a tessora ali essa? Tá vendo? Olha o fio aí. Esse é desgraçadinho. Não, pô. Viado, eu não cujo brincadeira. Não, mas, não, mas, mas, brincadeira, pô. Não é dando dinheiro, não, viado. Dinheiro nós temos de monte. O problema é configurar essa porra dessa live, viado. Vai ficar, eu vou ficar, vou ficar um dia pra botar a sense de novo, pra botar a bulestake de novo, sabe? Não, não, posso falar uma coisa de verdade mesmo? Pode falar então, demorou. Fui eu. Então, fui eu. Então. Sabe por quê? E por que você não falou comigo antes? Por que eu não ia chegar em tu e dizer, porque, tipo, tem que quebrar mesmo. Vai quebrar o caralho, viado. Eu prefiro um play hard. É. Eu prefiro um play hard. Quê? Vai tomar num caneco. Ih, que é isso, mano? Não gosta de ficar aqui? E você acha que ele vai contratar um moleque marco igual você? É, me pagaram. É, me pagaram pra fazer isso aqui, velho. Ai, mano, que é isso. Eu prefiro, eu prefiro um mal de lá. Tá ligado? Que é isso, hein, mano? Não, pior que isso aí vai vazar, né, mano? Se você botar isso aí, ninguém vai te chamar pra trabalhar. Não, vai botar o caralho, você não vai botar esse vídeo, não. Não, não tá mais trabalho em lugar nenhum. Não, posta o vídeo. Isso aí é vacilação. Tem coragem? Eu quero que você postar o vídeo. Posta a porra do vídeo. Você vai fazer um rir histórico agora, já divulgado. Você é um zoeiro, ó. O que o Gesso fez? Ô, Gesso, agora namorou, mano. Tá boeta. Você cortou os negócios da minha irmã, beleza? Cortou. Não, ente, cara. Tô maluco, viado. Eu não tava gostando aqui. Eu tive o suco. Viado, eu só te cudei bem. Eu tive uma crise. Hã? Eu tive uma crise. Crise de quê? Crise. Tô sem... O que que é esse maluco fumando cigarro? Tô sem sair, tô preso. Falando de novo. Porra, de novo. Mas não tá trabalhando? Não, mas tô, mas tô. Mas faz com meu dinheiro, pô. Quero ganhar dinheiro, pô. Mas você já chegou a esses dias agora e já tá vendo essa aí, já? Eita, pô. Ah, que vontade, velho. Não, se você botar fazer uns stories agora aí que ele fez, nunca mais trabalho ganha nenhum. Isso não se faz, não, cara. Não vai prosseguir, não. Ih, essa é a hipogra... Tava mesmo sem trollagem, viado. Ih, trollagem, não tô computador, não, pô. Ele não vai ter computador, não. Não, foi um velho que eu comprei. Um velho é dessa, né? Ei, pô, fica de boa aí. Caralho, velho. Olha lá, pai, debaixo da blusa preta ali, ó. Mas é essa. Primeira vez. Eu fiquei a ação pra eu assim. Eu entendo assim. Ai, não vou falar nada, vou ficar calado, né? Porque ele não é o meu mesmo. É, ele quer apagar, né? Agora, se fosse ali no meu, gente, você também ia pagar a cabeça. Tem uma bola na janela, velho. Se fosse ali, você já ia ver o cabrioto, já se manifestar. Pô, toda a linha de raciocínio. Pé, eu tô levando aqui. Eu tô... Eu pensei que alguém ia me bater aqui, velho. Eu fico suave aqui, assim. Ei, não, mas deu pra acreditar que era o PC dele? Deu pra acreditar assim? Tipo, todo alberto, eu acho que dava, né? Ah, mano, aqui... Mas eu não entendo nada de computador, não, viado. Eu também não entendo. Você faz jogar? Não, eu só faço jogar, velho. Sério? Mas eu vou descontar, viu? É a segunda vez que você fica fazendo gracinha. Gostando pra ele, vai. É... Mas eu fiquei com medo de cegar essa tesoura aí, porque eu sou o cebola. Eu falei... Mulher, que é isso? Ai, meu Deus, eu tô achando todo nervoso, velho. Eu tô suado, ó. Mulher, que você gosta de fazer... Tem gosto de fazer uma gracinha, tropinha. Vamos fazer uma com ele? Eu vou pegar ele. Deixa ele brincando, deixa ele brincando. Já acho que eu tô ligado. É... É, é, é... Vai te pegar, velho. Ó, é... É isso, gente. Isso foi o vídeo de hoje. Espero que eu gostar agora. Não sei se o Rodrigão aqui... O gatão gostou muito? Não, tá liberado, tá suado. Tá de boa, né? Mas o que eu quero é porque vai ter vingança, né, pô? Vai? Porque é a segunda já, né? É, mas ninguém não pega, não, pô. Ah, não pega, não? Não pega, não. Beleza, beleza. É nóis. Turanga é eu. Eu vim pagar. Eu vim cobrar. Eu vou vim é pra cobrar. Não tem pegadinha pra nós, não. Cobrar o quê? Quando eu vim, eu vou cobrar. Cobrar o quê? Com a raiva que estamos fazendo. É? Vai ser uma mulher que é nóis. Sabe que é brincadeira, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado.